Não improvisa Preciso conversar com Deus Não sei o que aconteceu Fiz essa canção pra te falar Então vê se para pra pensar Qual o motivo pra dizer adeus Se toda vez que vai embora Eu sei que quer voltar Quando bate a saudade Um aperto no peito Lembro da sua imagem E de todo seu jeito Seu sorriso lindo Unico e atraente A velha cor da noite Olhar tão reluzente Whisky, mulheres, calças e mercenários Tudo está vazio Você é necessária Quando o dia amanhece E eu tô com você Pergunto a Deus O que é que eu fiz de tão bom pra merecer Preciso conversar com Deus Não sei o que aconteceu Fiz essa canção pra te falar Então vê se para pra pensar Qual o motivo pra dizer adeus Se toda vez que vai embora Eu sei que quer voltar Segundos, minutos e horas Vão passando essa vontade De você vai cada dia Aumentando com um simple stock Acende e me domina Pra quem é a liberdade Você é minha sina Whisky, mulheres, calças e mercenários Tudo está vazio Você é necessária Quando o dia amanhece E eu tô com você Pergunto a Deus O que é que eu fiz de tão bom pra merecer Preciso conversar com Deus Não sei o que aconteceu Fiz essa canção pra te falar Então vê se para pra pensar Qual o motivo pra dizer adeus Se toda vez que vai embora Eu sei que quer voltar Você me faz assim Um cara bem melhor Esquece o passado E o nosso futuro Já sei de cor É isso aí O improviso Um cara bem melhor 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 Um cara bem melhor